Ouça bem, escute bem, pois ele quer amigos Ouça bem, escute bem, pois ele quer vencer Ouça bem, escute bem, pois ele quer amigos Ouça bem, escute bem, pois ele quer você Ouça amigo, ouça bem, ouça bem, ouça bem A felicidade é de Jesus Um companheiro que será sempre sincero Não há quem seja como Jesus Ouça bem, escute bem, pois ele quer amigos Ouça bem, escute bem, pois ele quer você Ouça bem, escute bem, pois ele quer você Ouça bem, escute bem, pois ele quer você Triste de verdade, é bem ver uma amizade Mas sabe na tristeza, chame Jesus Ouça bem, escute bem, escute bem, ouça bem, ouça bem, escute bem